Fala, galera! Tudo bem com vocês? Trazendo mais um desafio de montagem de elencos, a segunda parte do desafio de montagem de elencos híbrido de país e liga. E nessa segunda parte nós vamos falar do desafio intermediário. O intermediário que tem como requisitos o seguinte. Temos que montar um time com cinco nacionalidades, exatamente três ligas, podendo ter no máximo três jogadores do mesmo país e no máximo quatro jogadores da mesma liga. Tudo isso com uma classificação geral do time no mínimo de 78% e 100% de entrosamento. Galera, se acharam o desafio quebra-cabeça difícil, vocês não têm ideia como esse desafio intermediário é mais difícil ainda e a tendência é piorar nos próximos dois. Então vamos dar aquela olhadinha básica como que eu montei o meu time. Eu montei o meu time da seguinte maneira. Tá vendo aquele triângulo ali embaixo que é os dois zagueiros e o goleiro? Eu botei todos eles brasileiros da liga portuguesa. Aqui na lateral direita eu botei um português da liga portuguesa também para fazer um certo entrosamento com o meu outro zagueiro brasileiro. Esse triângulo que eu formei aqui na lateral esquerda do campo eu formei totalmente da liga inglesa, jogadores ingleses exatamente. E esses quatro jogadores que faltaram aqui, eu formei todos eles da liga espanhola, o La Liga Santander, sendo que três deles são espanhóis mesmo e outro é argentino. Então, recapitulando, eu preciso ter exatamente cinco nacionalidades. Então eu formei com ingleses, brasileiros, espanhóis, português e argentino. Deu cinco no total. Ligas nós precisávamos de três ligas. Então eu formei com liga inglesa, liga espanhola e liga portuguesa. Nada além disso. Máximo três jogadores de cada país. Eu não passei disso. Foi três brasileiros, foram três espanhóis e foram três ingleses. Depois eu botei um argentino e um português só para encher o inglês. Máximo de quatro jogadores da mesma liga. Eu usei quatro jogadores da liga espanhola e quatro jogadores da liga portuguesa. E com isso eu consegui um entrosamento de exatamente 100. Vamos repassar para vocês então qual foi o time que eu montei. Começando pelo goleiro eu botei o Matheus. Lateral direito o Paulinho. Zagueiro Pedro Henrique e Jardel. Lateral esquerdo o Schall. Meu médio pela direita eu botei o Gil. Médio central eu botei o San José, o Gomes e o Ward Prons. E na meia esquerda eu botei o Talsen. E Solito no ataque, Caleri atacante. Então é isso galera, desafio completo. Basta apenas nós pegarmos a recompensa e vamos fazer isso agora. Recompensa na mão. Um pacote ouro raro e 1.500 moedas. Então vamos abrir nosso pacote. É um pacote de 12 itens. Todos eles são ouro e todos eles são raros. É um pacote muito bom, mas possui consumíveis no meio. Então a chance de vir um 83 mais talvez não seja tão grande. Mas eu apertei e vamos ver o que deu. Vamos ver se vai descer brilhando. Não desceu brilhando. Vamos ver. Eita. Jogador bem bonzinho. O pacote não valeu a pena. Vamos ver o que veio mais. Nada demais. Bom galera, espero que tenham curtido esse vídeo. Não esquece de curtir. Se você curtiu, faz o seguinte. Minimize esse vídeo agora e clica ali no like. Leva dois segundinhos no máximo. Isso dá uma boa moral para o canal e nos ajuda a continuar esse trabalho. Não esquece também de assinar o canal. Clica na sinetinha para receber nossos vídeos em primeiríssima mão. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu.